Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos acompanhando pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos todos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. Agora, Henrique Cristo procederá com a dissertação e logo em seguida responderá às suas perguntas. Que paz seja com todos! No intuito de evitar repetitivas e inoportunas indagações, o Pai Senhor Deus determinou que, após invocá-lo concedendo a bênção, que proceda com a dissertação, a fim de evitar novas perguntas. Antes de responder as perguntas. O Pai, eterno e inefável, Deus impalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do Trono e do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua, e Tua glória, e Tua sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouviso falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizados, é apenas o princípio das dores que eu anunciei, pronunciando o meu retorno. Eu sou o ministério do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo o meu Pai, andar e indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhete, dizendo, acorda-te, ignorante, desperta. Sou o Hino Cristo, filho do homem. Sou mente do demônio. Herói, expulsivo pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, Fies, o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que ele responde, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneação, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículo 5 e 24, e os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delitosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me rendeu com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz, I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri, o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. E são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vê-se em mim alguma coisa, o ato aparentemente partoso é injustificável, ou ele não está em mim, estindo a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando usai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais. Só vos falho que escutam o meu Pai que é em mim. Aqui, efetivamente, conhecereis a verdade. E a verdade vos tornará livres. Tenho todos a minha paz. Vamos então à primeira pergunta, que é de Daniela Pedroso, Porto Alegre. Prezado Sr. Henrique, o que estou prestes a perguntar pode parecer banal, mas realmente estou tentando encontrar um ponto de equilíbrio. Gostaria de saber como devemos nos comportar, dizer e até agir perante pessoas que têm pensamentos maldosos e atitudes nocivas para com os animais. Eu pergunto porque, embora eu saiba que não é bom ter pensamentos negativos, não consigo deixar de ter emoções ruins. Bem, se for para levar em conta os pensamentos, minha filha, maldosos com os animais, então mais da metade da humanidade seria negativo. Porque eu vejo seres humanos pensando naquela vaca que querem comer, outros pensando naquela vaca que querem comer. Não é esse pensamento negativo sobre os animais? Não é um pensamento negativo só sobre um cachorro, um gato? Minhas escusas para os que comem carne, os necrófagos, mas eu vejo assim. Até 1976, eu também comi cadáver de vaca, de galinha, etc. Mas depois meu pai me mostrou. Então, não adianta você se preocupar, se emocionar, se as pessoas pensam negativo ao encontrar animais. Confie no Senhor, que Ele faz justiça na Terra, e nada condena a Terra sem o consentimento dele. Inclusive, até a sociedade de proteção dos animais, que eu considero, se não fosse a hipocrisia, o lado hipócrita, uma coisa muito provável. Mas será que os dirigentes da sociedade de proteção dos animais não comem cadáver de vaca, de galinha? Duvido, comem sim. Então, isso é mais uma intuição. Agora, o meu conselho para quem manuseia animais, para quem monitora animais, é não maltratá-los. Mesmo aquele que imola um boi para comer, que faça a coisa da maneira mais light, mais suave possível. Porque aqueles que torturam animais, que fazem o mal para o animal, vão contrair bíblia, carmarca sim. Porque é mal visto aos olhos do Senhor tratar os animais com maldade. Para pensar mal do animal como era. Eu entendi o que era que era. É uma coisa que é quase impossível. Quando você abre a sua geladeira, você vê lá um pedaço de porco, uma galinha, alguma coisa assim, que é um animal. Então, agora, vai ter que se refletir muito, muito. Eu vejo, às vezes, eu vejo pela televisão, pela mídia, a sociedade protetora dos animais, montou um inquérito, fez isso, aquilo. Mas eu não vi até hoje dizerem que os dirigentes dessa sociedade fossem vegetarianos. Quer dizer, dois pensos e duas medidas. Hoje em dia, inclusive, eu estive lendo recentemente, falando de animais, uma coisa na mídia, que a maioria esmagadura da alimentação que a Mãe Terra nos dá é para nutrir animais, chamados animais de corte. Bom, isso aqui é um assunto que eu levaria o dia inteiro. Como tem outras perguntas, só digo para ti, filhinha, gaúcha, vai no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, como esse Nero e Milanos, que está em Mateus 6, versículo 6, ele está a ter o conforto e confie nele. Não assuma o débito carmato de ninguém que esteja maltratando animais. Não odeie, não inveja, não sinta nada negativo. Para isso, eu preciso invocar o Pai para encontrar a paz, a serenidade. Tenho a minha paz. Lucas de Marcos, São Paulo. Gostaria de perguntar ao Inri por que o nome Jesus é obsoleto, já que a sigla Inri significa Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ou seja, se este nome fosse escrito por inteiro, o primeiro seria Jesus. Pois aí, é que está por isto que Jesus é um nome obsoleto. Hoje em dia, existe Jesus, mercenário, Jesus, gigolô, Jesus, comerciante, Jesus de tudo, etc, etc. Tem até uma piada sobre Jesus. Eu tenho que nem postar a propósito a essa piada, se eu colocasse no Sideral, uma piada em que um pitibu se chama Jesus. Quem quiser, pode lá ver no Sideral, no observador Sideral. Então, hoje em dia, Jesus é um nome comercial, nome do lucro. Meu Pai, Senhor e Deus, disse que o meu novo nome é Inri, hoje oficialmente reconhecido pelas autoridades constituídas em Cristo. E que Jesus está muito banalizado, sinônimo de cifrão, sinônimo de dinheiro. Todas as igrejas encabristadoras que dominam massas no Brasil e no mundo, em nome de Jesus, conforme eu disse que seria, que viriam em meu nome, no corai, vigiai, que ninguém vos engane, por muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível, que fossem, Mateus 24, versículo 5, 24. Então, se tu considerares isso que eu estou falando, eu não nego que Jesus, que Inri, quer dizer, Jesus, Nazareno, res, yudeor, mas também quer dizer, a água, terra, fogo e ar, em hebraico, e quer dizer também o idioma inca, o rei que fala, enfim, tem várias significações, outras e outras outras, então, por esse motivo, meu pai me deu a escrever, outra coisa que eu quero frisar, para quem me ouve sobre isto, e podem observar lá na Bíblia, que quando Pilato escreveu sobre minha cabeça, mandou escrever Inri, disseram que não era para escrever isso, e o que eu escrevi, escrevi, naquele momento, ele estava inspirado pelo Altíssimo, ele estava escrevendo o meu novo nome, que depois ficou registrado, que eu virei com o novo nome, em Apocalipse 3, versículo 12, ninguém é obrigado a crer, mas esta é a verdade, crua e nua, e eu quero que ele me responda, aqui quem me pergunta essas coisas, se por acaso não conhece nenhum Jesus na Estina, açougueiro, comerciante, qualquer coisa, gigolô, eu conheço Jesus, gigolô, quer dizer, então, é por isso que meu pai disse, que era necessário, que eu viesse com o novo nome, eu estava em Montaeter, 50 gramas de Paris, quando eu estava jejuando, que o senhor disse, um jejum, porque eu fiz vários jejuns, que o senhor disse, até eu mesmo, eu fiquei meio chocado, quando ele disse, que eu tinha que explicar para a humanidade, que Ingrid é um nome, que custou o preço do santo, primeiro as pessoas que eu falei isto, foram pessoas espanhóis, que vim me visitar, lembro até do nome da primeira pessoa, Andrelina Espinosa, ela ficou assustada, os olhos saltaram, se meu pai disse, que Ingrid é o nome que custou o preço do santo, por isso que ele disse, que eu tenho que usar, outra coisa, eu paguei um preço bem alto, nesta enganação por esse nome, em Paris o senhor decretou, me deu ordem, que eu assumisse minha condição de apátrida, que eu incinerasse meu passaporte, porque ele não tinha o nome escrito, e que eu viesse ao Brasil como apátrida, quem quiser por ver na internet, lá na minha página, a ficha carcerária de Belém do Paraná, está escrito apátrida, que não tem pátria, e eu vim para o Brasil como Ingrid, e daí ele vem muitos anos, 15 anos, respondendo o processo de falsidade ideológica, na justiça federal, até que o poder judiciário, inspirado pelo meu pai, no dia 24 de outubro do ano 2000, reconheceu que meu nome é Ingrid Cristo, quem quiser conhecer a história inteira, do meu nome, está lá no livro O Tempo, que está disponível gratuitamente, também na minha página na internet, o livro é intitulado O Tempo da Pália 22, em dia, podem investigar lá, tem em todos a minha página. José dos Santos, Rio Grande do Sul, Ingrid, as drogas e bebidas alcoólicas, nos desconectam do corpo físico, e de nossos anseios humanos, entretanto, na maioria das pessoas, essa desconexão, as deixa suscetíveis, a ação de espíritos malignos, pois estas, não estão preparadas, para assumirem seu eu superior, o que pensas, dessa minha teoria? Pergunta cumprida, com uma resposta simples, é óbvio, que as drogas, são nocivas, como bem diz, não é droga, né, nocivas à saúde, é óbvio, que ela desconecta, inclusive, o indivíduo, o ser humano, que tem esse hábito, que contrai esse hábito, com o contexto, cósmico, com o universal, ela sai fora, da realidade, e faz viagens astrais, e lá, nessas viagens, encontra, outras almas, penadas também, que as levam, para o vale, das mortes vivos, então é melhor evitar, a humanidade, está caminhando, por um caos, com as drogas, evitar as drogas, evitar elas, só dá lucro, as drogas, só dão lucro, para aqueles, que negociam com elas, só para eles, que ela dá lucro, mas o restante, todos, se eu pudesse, eu dizia, há 30 anos atrás, eu dizia, se vai se deixar, sem falar, eu explicaria, certas coisas, mas a mídia, não me deixava lá, quando começou, chegar no Brasil, o crack, eu digo, meu Deus, isso aí, vai ser uma epidemia, mas eu não podia explicar, não podia falar, e agora, a coisa já está, o mal já está feito, a sociedade, que está de cabeça, para baixo, as leis, arcaicas, e outras leis, já criadas, sobre esse clima, que bem citou, o grande, o jurisconsulto, Rui Barbosa, onde os valores, estão invertidos, né, então, meus filhos, agora, só rezar ao pai, pedir a ele, que, essa maldição, não visite, vossa casa, o vosso lar, vossa família, é a única solução, que realiza, no momento, porque até as autoridades, estão tendo dificuldade, muito grande, mesmo que quiserem, contrariar, esse esquema, isso é como uma espécie de praga, que você mata aqui, e dá até um bicho, esse outro, chama o Obama, ele mata essa mosca, é, o Obama, esteja ali, então, daí, sabe, meus filhos, a solução, agora, é só o Senhor, no teu quarto, tu entras, fecha a porta, e ora o pai, e ele vê o que se passa, e te protege, Mateus, capítulo 6, versículo 6, estou falando, que eu sou coerente, com o que eu ensinei, e aqueles, todos aqueles, que repudiam o que eu ensinei, que está lá em Mateus 6, versículo 6, acabam, assumindo o cabrejo, de evangelho, isso é normal, então, não tem nada de reclamar, quando eu digo, que aqueles, os verdadeiros, evangélicos, são aqueles, que assumem, o evangelho, que eu deixei, aqueles, que não respeitam isso, não levam em conta isso, são, os evangelhos, contemporâneos, que são, sujeitos, aos, tons, de cabrejo, os lobos, e pele, de ovelha, que tenham todas, a minha paz, meus filhos. Leandro, São Paulo, Irre, é errado, cantar louvores a Deus, ouvi dizer, que Deus, não se agrada disso. é, é errado, quando é afim, quando é afim de dopar, nas igrejas, eles necessitam, de canções, e mais canções, de louvor a Deus, as santidades, todas, aquela legião, nos tempos de Roma, era Júpiter, os deuses, os santos, não se agrada, mas os santos são, então, só que muda de nome, então, o problematório, é que sente necessidade, de cantar, para dopar, as ovelhas, enganar, os rituais, os rituais, todo e qualquer ritual, que não tem um sentido, óbvio, lógico, prático, é para preencher o vácuo, da minha ausência, então, em meu pai, não, ele está sempre presente, porque ele é onipresente, só que ele está sempre presente, mas nem sempre em forma de bênção, aí esse é o problema, que Deus é onipresente, mas nem sempre, está em forma de bênção, porque, por exemplo, se um dos seus estão cometendo um crime, um delito, Deus está presente, só que ele não está em forma de bênção, quero que raciocinem em cima disto, por isso que sempre, é mistério que eu invoque o Senhor, uma pessoa está mentindo, caluniando, ou se precipitando, a interpretação de uma coisa, não está iluminada por Deus, tenham todos a minha paz. Pop Degas, São Paulo, e tem um amigo japonês, o Jonathan, que sempre me diz sobre Buda, o que você pensa sobre essa personalidade? Como é o nome da impressão, o que você pensa sobre o nome dela? Pop Degas. Pop Degas. O Buda foi um filósofo, um homem que quis sair da rotina, da vidinha medíocre, ele optou por largar a vida, medíocre que lhe ofertaram, e passou a divulgar, a ensinar, uma nova filosofia de vida. Não posso opinar tudo sobre ele, porque, no final, os que seguiram ele, seguem ele, uns dizem que é religião, dizem que é uma filosofia, e ele, dizem que ele era iluminado, dizem. Mas aí, na net, você dá para ver, que ele tem nos dias dele, com uma diarreia, por comer carne de porco. Então, quer dizer, essa é a parte que fica meio complicado, mas, fora isso, a doutrina dele, a ensinamento dele, não veio de nada contra, até, há quem diga que ele ensinava a reencarnação, e há quem diga que não. Sendo que ele ensinava a lei da reencarnação, isso aí já é muito positivo. A lei da reencarnação, reencarnação, é uma lei eterna, não é uma lei que depende dos homens. E não é só para beneficiar, aliás, ela é muito, essa lei é muito ortodoxa, muitas vezes ela é cruel, porque se ela está inserida, está anexada à lei do talhão, uma vida por uma vida, dente por dente, olho por olho, aí tu mata dez pessoas, se não existisse a lei da reencarnação, tu levava só um tiro, morria, acabou, nove pessoas ficavam, sem a vida e sem ninguém que pagasse o débito dela. Mas como existe a lei da reencarnação, aí tu volta nove vezes mais aqui, fora as outras, e nessas nove vezes que voltas, tens uma morte violenta, que concerne ao débito de mais uma vida. por isso as vezes a gente vê uma pessoa, coitadinho, uma criança, um carro atropelou, uma vara perdida, nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Naquela encarnação, nesta encarnação, a pessoa não fez nada de mal, mas ela estava resgatando uma vida, porque toda e qualquer morte violenta é para resgatar um débito carmático. Ninguém é obrigado a crer, mas é a verdade. Então, no caso, Buda, que sabia bem, foi um... ele deixou o recado dele. Eu vejo muitas pessoas que seguiram um pensamento positivo, graças ao ensinamento, eu sigo o exemplo dele, às vezes, né? Então, é só isso que eu posso falar, porque eu só posso responder pelas religiões, pelas sociedades cristãs, e tudo aí. Só posso, aí sim, eu posso falar, posso opinar, com segurança, porque foi o que meu pai determinou. Tenham todas a minha paz. Maurício Gouveia, São Paulo, e você, com sua popularidade, se elegeria facilmente para algum cargo político. Já pensou nessa hipótese? Já me sugeriram várias vezes, só que ninguém serve a dois senhores, minhas filhas. Eu vim ao mundo com mandato. Meu pai me mandou aqui para cumprir essa missão. E eu não posso, ao mesmo tempo, cumprir a vontade do meu pai e estar, digamos, candidato a ser candidato a algum cargo eletivo, e nem mesmo aceitar um convite para algum governador. A única coisa que eu posso fazer, que faz parte do meu método, é aconselhar os que vêm procurar. vamos supor quantos políticos vêm procurar. Eu dou conselho para eles, entendendo aquilo que é possível. Às vezes, em 98, eu fui expulso do Congresso, porque eu fui dar uns conselhos que não combinou com a cabeça deles. Em 1980, convidado pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Flávio Maurício, fui lá falar sobre a sociedade brasileira, sobre a agricultura, essa coisa toda. Mas ninguém levou em conta. Ah, é louco. Quando eu expliquei que o Brasil só poderia, só poderia, se firmar como uma nação soberana, se desse prioridade à agricultura e à educação. Aí até a área da medicina melhorava, até a segurança melhorava, porque as pessoas bem educadas, instruídas, instruídas, elas abdicam da violência. Elas também não gostam de bem educadas, não gostam de drogas, essa coisa toda. Mas não me levaram em conta, e Deus permitiu que não me levassem em conta, porque só me leva a sério aqueles que querem parar de purgar. Aqueles que querem parar de purgar, me ouvem, prestem atenção no que eu falo, eu ensino, da parte do meu pai, porque eu nada sei, nada tenho, nada quero e nada temo. Eu vivo só para servir do meu pai. Então aquelas pessoas que me levam a sério, elas se tornam gigantes, e não bíblias. Tenham todas a minha paz. André, Brasília. Inri, devemos pedir inspiração ao Altíssimo apenas antes de abrir a Bíblia, ou também devemos proceder da mesma forma antes de abrir um livro de filosofia, física ou biologia? Você sabe que em tudo que fores aprender na literatura, é melhor pedir ao pai. Inclusive, tem uma parábola que eu deixei que está aí no livro do Espetador e deve estar disponível, intitulada Parábola dos Diamantes. Então, quando você lê essa parábola, você vai compreender que para compreender, para assimilar as coisas, o que é inspiração, você tem que ter uma ajuda do pai em tudo. Estudar filosofia, eu já estudei livro de filosofia, de antropologia, tudo, encontrei contradições que os seres humanos são palíveis. Inclusive, tem pessoas, eu já encontrei pessoas que se consideram cultas e até que estão estudando e que não sabem sequer, não sabem sequer o significado a palavra pigmeu. Encontrei, existe na África, eu vou só para ilustrar a minha explicação, na África existe uma legião de pigmeus que abduziram um europeu chamado Michel e esse europeu veio lá como pesquisador e acabou ficando lá com eles, quem quiser pode ver na internet. E daí, ele está lá com o grandalhão e tudo, ele disse que ficou lá, casou-se com uma pigmeu, porque ele não encontrou respaldo da companheira dele europeia, ele está lá, quem quiser pode ver na internet, há uns 10, 20 anos atrás do Globo Repórter até mostrou, acho que foi o Globo Repórter, então, veja uma coisa, e no caso, então, o que ele é? Esse homem quando ele fala dos pigmeus, ele é, sim, o embaixador dos pigmeus, na tradução de pigmeus também não é só pessoas de estatura pequena não, existem os pigmeus, a legião dos pigmeus que metaforicamente que é o país dos pigmeus que é onde estão aqueles que pensam pequeno, não precisa ser fisicamente pequeno, basta pensar pequeno, pensar só em coisinhas, esse é meu lugarzinho, essa é minha casinha, esse é meu cara, coisa assim, que não pensa, não tem a consciência universal, que não se preocupa com o que está acontecendo no mundo, que no frente, no nariz, dos medíocres, as coisas acontecem e ele faz igual àquela fábula do rato, da vaca da vaca, do rato e da galinha, essa fábula, você não tem que contar aqui, é muito interessante essa fábula, eu não tenho nada com isso, alguém disse, tem tudo a ver, já foi espanhol, só vou falar rapidamente sobre essa fábula, é interessantíssima, meus filhos, o rato estava na garagem e viu a dona da fazenda chegar de caminhonete, abriu a caminhonete e tirou uma ratoeira e ele, quando viu essa ratoeira, ficou desesperado, só o corrento foi falar para a galinha, olha, ela trouxe uma ratoeira e vão me matar, a galinha, se eu não tem nada para isso, ela trouxe para ti, daí ele foi lá desesperado e falou para a vaca, olha, ela trouxe a ratoeira e eles vão me matar, olha só, a intenção da dona da casa, e daí, não tem nada a ver com isso, a ratoeira é para ti, eu sou apenas uma vaca, passado um tempo, a mulher armou a ratoeira no corredor da casa, de noite, antes do rato, uma serpente foi lá e caiu na ratoeira, mas antes de morrer, a dona da casa ia no banheiro e a serpente picou a dona da casa, e daí, a dona da casa vítima da serpente, médica, etc, aquela coisa toda, o médico receitou para ela uma sopa de galinha, olha só, a galinha que disse que não tinha nada, eu comiço, já dançou, já foi, daí, mas mesmo assim, a mulher não sarou, daí, deu óbito, o médico acabou entrando em óbito, então, aquela festa que faz em torno do velório, vem os parentes toda, aquela gente toda, daí tiveram que sacrificar a vaca para alimentar tanta gente, e o rato observando tudo, assim, de camarote, ele só disse que não tinha nada a ver, e assim a sociedade humana, agora, você vê aí na sua rua, eu não vou acontecer, ah, isso não é comigo, mas tudo tem a ver com todos os meus filhos, esta é a realidade, até eu vejo na mídia e dizem assim, ah, eu pensava que isso não ia acontecer comigo, estejam alertas, meus filhos, alertas, confiem no Altíssimo, a única solução, a única coisa que sobrou é confiar no Altíssimo, no quarto, fechar a porta, invoca o Altíssimo, e ele vê o que se passa e te abençoa, e tu pode ser na rua, tranquilo, sereno, que não vai ser a bola da vez se tu confiar no Altíssimo, mas é fundamental confiar nele, tenho todas a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é de Donald Boa Vista, gostaria de saber se as pessoas com deficiência vão estar entre os 144 mil? meus filhos, minha solidariedade do fundo do coração com os que têm deficiência, depende da deficiência que as pessoas que nasceram já com deficiência, terminaram o tempo da purgação, da vida excepcional, elas descansarão, e nos dias de turbulência, depende da deficiência, respondendo sinceramente, os que tiverem grave dificuldade de locomoção, etc., podem não sobreviver, mas se tiver um motivo carmático, o que é impossível para os homens, é possível para Deus, se tiver um motivo carmático, sempre encontrarão alguém, ou algumas pessoas que as ajudarão, que o corpo é difícil, mas o Espírito clama por vida, e eu espero que o Senhor Deus, meu Pai, inspire, ilumine, os que têm esses problemas, para que consigam sobrepujar suas dificuldades, viver serenamente na terra, sem odiar, sem culpar ninguém, para que o fardo seja leve, tenham todos a minha paz, meus filhos. João Canário, Portugal, Ingrid, o que significa em Apocalipse o lago de fogo e enxofre, o julgamento final e o livro da vida e a segunda morte? Bom, então, várias perguntas, né? Então, vamos começar pela última. A segunda morte é a morte do Espírito. Quando alguém viola tanto a lei, faz tantas coisas erradas, o Espírito dela é dissolvido. Esta é a segunda morte. Ele falou, mais de lago o quê? É, o lago de fogo e enxofre. Enxofre é uma metáfora o cheiro, enxofre, que, às vezes, eu sinto esse cheiro, quando chega perto de mim um impostor, um leão, um lobo com pele de ovelha, um evangelho muito fanático, eu sinto esse cheiro e já me garanto, então, que devo me cuidar, por mais que ele venha dizendo senhor, senhor, eu sinto pelo cheiro que ele é daquela legião que tem esse cheiro. Então, muitas coisas do Apocalipse é metáfora, tem coisas que são explícitas, tem coisas que são metáforas, por exemplo, prepara-te para receber-me, virei a ti como um ladrão, não saberás a que hora virei a ti. Apocalipse 3 e o ciclo 3. O que é isso? Quando eu falava, isso que eu falei, que eu dizia que quando eu chegar na tua casa, sim, o ladrão não pede licença para entrar, eu ia entrar na tua casa, como estou entrando agora na casa de algumas pessoas que não pediam licença. E daí, então, quando eu apareço, mesmo no programa de televisão, de humor, o que seja, de repente eu apareço, lá, ainda ontem mesmo, foi dia de sexta-feira, foi, deve ter pisado no programa da banda, eu apareci de repente na casa das pessoas que estavam assistindo outras coisas, e ele, entrei como ladrão na tua casa, tu não pediste, não me autorizaste, e eu entrei. Então, é isso que eu quis dizer do Orlando, prepara-te para receber-me, virei a ti como um ladrão, porque não saberás da hora que ele se vê. Eu também estive durante o meu início de vida pública, 10 anos, vestindo terno e gravata, e as pessoas viam me consultar, eu era consultor metafísico, e ninguém imaginava que eu era eu, assim como também quando eu era verdureiro, que eu ia bater na porta alguém para entregar uma cesta de verdura, nunca que imaginavam que era eu que estava lá, então eu estava visitando como ladrão. E uma noite, engraçado, falando de ladrão, que me, que o par, se oficializou isso, porque eu fui entregar pão no tempo que era padeiro, e subia uma escada e embaixo era a mercearia e em cima morava a família, o doutor da mercearia. E todo dia eu levava de madrugada aquele saco de pão lá, porque eles iam vender de manhã em cedo. Isso lá em Blumenau. E daí naquela noite, foi trágico, porque por coincidência naquela madrugada, na hora que eu fui entregar o pão, que eu deixava o saco de pão encostar na porta, e descia. E a mulher achou por bem de ir no banheiro justo nessa hora que eu ia chegar com o saco de pão. E aquela porta, ela era de vidro. E quando ela viu minha silhueta entregando o pão, ela ficou, sabe, empando. Ladrão, ladrão, ladrão! Disse, não é ladrão, é um paneiro, não é ladrão, ladrão, ladrão! Eu digo então, descia a escada rápida, deixia o saco de pão lá, disse que também não ia mais levar pão naquele lugar, mas aquele dia se confirmou, oficializou o que eu disse para o pão, para o soberano, virei a ti como ladrão, olha só. Eu olhava a noite toda fazendo pão, era de menor, ainda tinha 14 anos, e de manhã ia entregar, e daí chegava lá, a mulher me ligou, aí se cumpriu naquela que nem eu sabia que isso aconteceu porque se cumpriu que estava previsto que eu viria como um ladrão, olha só. Entrei, subi a escala, cada vez que eu vou naquela casa lá, que fica na rua João Pessoa, e eu vejo aquela casa, lá e aquela escala, e digo, olha aí, hoje em dia eu estou agora fazendo mais de 40 anos, 50 anos, isso, e eu não esqueci jamais. Então, está aí, o Apocalipse, isso é a Bíblia toda, é um livro repleto de fábulas, lendas, e também metáforas. Então, pede ao Pai que ele te inspira para compreender o significado de cada coisa. Os sete dias da Bíblia, os seis dias da Bíblia da criação do mundo, podem ser seis bilhões ou trilhões de anos, tem que distinguir. Agora, o que é bem explícito na Bíblia é o dia do Senhor, que é sábado. Tem coisas que estão bem explícitas, e tem coisas que requerem uma busca, a ajuda do Pai para entender. e é assim, não dá para mudar. Assim, pelo menos, ele faz a triagem com os orgulhosos, que pegariam a Bíblia, pegam ela ali no pé da letra, transformam em desodorantes, saem por aí dizendo Aleluia, eu sou evangélico, enfim, só podem entender a Bíblia, que eles aqui o Senhor dá o discernimento, a inspiração. Tenham todas a minha plástica. Douglas Auer, Laje, Santa Catarina. Iri, gostaria de saber se a lista citada no livro do Apocalipse já esteve reencarnada entre nós na forma de Hitler, Bin Laden, e se por acaso ela já está encarnada mais uma vez entre nós? A besta está encarnada, sim, ela ocupa um trono, e é sempre o mesmo trono, muda de besta, mas o trono é o mesmo. Leia a minha página em telão, mas veja quem é que ocupa o número meia, meia, meia. Está sempre aí por enquanto, já está encarnada, e depois tem as bestas periféricas, as bestas regionais, e as vice-bestas, as sub-bestas, tu veste alguém que tem comportamento bestial, pode usar, ter um gravado, pode não usar, pode usar uma túnica, pode se vestir de branco sem ser digno, pode, enfim, pode usar uns chapéus, um grão, assim, para disfarçar, até para enfeitar, como se fosse um pinheiro de Natal, enfim, a besta, é a besta. Hélio, de Curitiba, por que a maioria dos brasileiros e demais povos é tão espiritualista e ao mesmo tempo tão dinheirista? É fácil de compreender, meu filho, porque o óbvio é o lulante, né? Então, espiritualista é alguém, o verdadeiro espiritualista, é alguém racional que busca acessar os mistérios da metafísica, mas que não se descuida de estudar a história, a natureza, a antropologia, a biologia, etc. E daí, ao mesmo tempo, ele toma consciência de que ser espiritualista não significa ser desgraçado, não significa ser miserável. Daí ele precisa sobreviver e daí a verdade ambição se aflora nele, mesmo sendo espiritualista. Agora, porque espiritualista é em um estágio intermediário, ele só consegue abdicar da ambição desenfreada e isso é coisa muito rara. Quando ele descobre a vantagem de ter tudo sem precisar de nada, como é que ele faz isso? Como é que ele descobre? Ele aprende a educar o corpo dele, a se alimentar adequadamente. O salário mínimo de uma pessoa dá para alimentar muito bem alguém que aprendeu como buscar os nutrientes no interno e que tiver tempo para isso, claro. Daí ele pode não ter ambição, porque a ambição cega. A ambição, como disse uma vez um feitor, é um saco sem fúmulos. Quanto mais a pessoa tem, mais nada que é. Por isso que meu pai disse que eu nunca vou possuir bens materiais, por causa da minha missão, nada contra os que tem. Só eu e meus discípulos temos que ter essa consciência dos discípulos eclesiásticos porque nós não podemos nos comprometer. Isso não quer dizer que a gente repudiaria, não. Dinheiro é uma coisa feita por inspiração divina, uma coisa necessária. Antigamente trocava uma galinha por um tijolo. Então, o dinheiro é um meio de facilitar a vida do ser humano. Só que os verdadeiros espiritualistas escravizam o dinheiro em vez de se tornar escravo deles. Eles tomam consciência que o dinheiro tem que ser escravo e não eles são escravos do dinheiro. Porque o ambicioso, o voraz, ele é escravo do dinheiro. Não vamos muito longe. O nosso nobre, conhecidíssimo, asposamente nobre político de São Paulo que agora não descobriu, ele deu uma fortuna lá num paraíso fiscal que o poder judiciário parece que é Nova Gérsia, ele a Gérsia e lá. Estão exigindo que ele devolve o dinheiro para São Paulo. Quer dizer, toda a vergonha que a gente tem que passar no final da vida, entende? Por ter roubado tanto, entende? E ele era um excelente, uma menina de administrador. Fez obras em São Paulo que nunca vão se esquecer. Mas, superfaturou e agora depois de idade, já com idade, tem que passar vergonha. Porque, aliás, eu não tenho vergonha. Eu não tenho nada, pronto, muito bem. Eu não quero falar de político nem nada, mas só estou explicando um exemplo, usado como exemplo que já ele serve de exemplo pelas coisas que se fala no mundo inteiro e que se comprova por documento. Que eu não vou falar uma coisa assim ao leão. Meus filhos, descobram a arte de viver em harmonia com o Pai, que ele vos dê tudo o que é de bom, de melhor, abundante, tudo, mas sem pertencer ao rol dos medíocres. Sirvam-se bem das benesses que o Senhor vos dá, desfrutem delas, mas sem perder o juízo. Quer dizer, que o provador é perder o juízo. Quando perde o juízo, perde a razão de existir. Tenham todos a minha paz. Reis, Formosa, Goiás. Tradicionalmente, crer na Santíssima Trindade consiste em crer que Deus é um só ser em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas entre si que compartilham de uma só natureza divina, compondo um só ser. Professas também essa doutrina? Se professas, então consideras também Deus substancial ao Pai e ao Espírito Santo? Eis que és filho. Aí que conversa, comprimir, vamos lá, simplificar. Deus, meu Pai, é onipresente. Muitas pessoas confundiram no transcorrer dos séculos e até calunharam, até mataram em nome dessa teoria de que eu fosse Deus. Quero frisar mais uma vez que o Senhor Supremo Criador do meu Pai é onipresente e que eu sou apenas o enviado dele, como eu sempre digo, o primogênito que tem obrigação, isso não é nem um luxo, nem uma vantagem, tem obrigação, primeiro, de ter consciência que não tem o livre-arbítrio. E tem, então, a obrigação de sempre conduzir os meus filhos para a direção da lei, explicar a lei. Essa é a minha principal missão na Terra, principalmente explicar, ensinar a eles a liberdade conscienciada, que é tão importante, que eu já disse a Rui Milano, e reitero uma vez mais, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Eu aqui estou para falar a verdade e que, então, depois misturaram tudo. Daí Roma misturou com aquela deusa que é Aíses, ou Sibeli, Horus, e toda aquela misturança que fizeram, mas não, é simples. Deus é o supremo criador, meu pai, eu sou o primogênito dele, não querendo, mas sou, que eu disse, que ando do mundo, e era eu com o meu pai. E depois, o Espírito Santo é um Espírito que não o peca mais, que é o Espírito da Eva, que não morca mais fisicamente, ele vem, quando eu terminei a rejuvenção, ele se aproxima e morre de mim e pronto. Agora, isso ninguém é obrigado a crer também, mas quero deixar bem claro que se dependesse de mim, inclusive, a sua, não seria suprema ordem universal da santos trindade. Eu até daria uma ordem para ninguém ficar me asucrinando, mas o Senhor disse, meu pai, quando estava no interior da catedral, por ocasião do Oito de Libertadores em 1982, 28 de fevereiro de 82, ele disse ao Senhor que esse é o nome que oficializaria o reino dele na Terra, e não foi fácil, eu penso que lá, quando foi na ocasião registrar em Gartó, houve uma choradeira geral, uma remunicação, acho que absurdo, supremo, mas é o nome que o Senhor determinou, e no estatuto está escrito que é a instituição do reino de Deus na Terra, não é uma igreja. Agora, não é merda, agora, outra coisa que eu quero deixar então bem claro, que cada um deve ter sua opinião, deve cada um relacionar, como lembra o verbo, eu obedeço o Senhor, só isso. Inclusive, quero avisar que está sendo montado, eu estive em Belém recentemente, lá parecia que estavam esperando os jovens para pedir uma benção lá no presídio, fui lá no presídio, onde eu estive cativo durante 15 dias, e a Sinuê está encarregada de acelerar, liberar esse pequeno documentário, mas com um grande simbolismo místico, assim que ela liberar, vai se colocar na parte, vai se colocar no sideral, enfim, tem todos a minha paz. Pop Degas, São Paulo, Ingrid, você disse que não existe extraterrestre, por que o Pai criou tantos planetas se só tem vida aqui? As travesão pelo menos me fizeram muitas vezes, né? Todos os planetas estão conectados conosco, todos, é uma harmonia, entende? A resposta mais singela para essa sua pergunta, que já que só tem vida aqui, aparentemente, mas cada planeta tem vida, porque o meu Pai é homem presente, meu Pai que é o vosso Pai, meu Deus que é o vosso Deus, ele é um, não sois obrigado a crer, mas mesmo dos ateus, ele é o Senhor. Então, e os ateus existem, porque meu Pai permite, o ateu é uma pessoa honesta, intelectualmente, que ainda não encontrou Deus, que não descobriu no seu interior, que não aceita o Deusinho, inventar pelos homens, em seu ateu. Bom, então, como eu fui até 1979, então, façamos de conta, raciocinando em cima da pergunta dele, que a floresta, essa floresta maravilhosa, a Amazônia, qualquer floresta, mas a Amazônia, tem árvores lá, que produzem frutos para alimentar a fauna, no local, os animais, tem coqueiros, virar coco, enfim, e tem árvores lindas, majestosas, vistosas, centenárias, que nunca deram um coco, nunca deram um tipo de comida, aparentemente, então, essas árvores, na teoria dessa pergunta, Deus não teria criado, mas elas fazem parte de um todo, o contexto cósmico, as árvores, nem sempre uma árvore linda, que não dá coco, deveria ser cortada, como estão fazendo, muitas vezes cortam fora para virar armário, mas elas têm um significado profundíssimo, são cheias de vida, a mesma coisa dentro dessa esteira, dessa peruna que ele fez, então, também, certas pedras enormes, que não dão leite, que não dão comida, que não dão nada, são enormes, pedras enormes, que eles não precisam ter criado, porque não, ah, mas cada pedra dessa tem vida, elas fazem parte de tudo, então, na natureza, meus filhos, quando uma coisa que faz, aparentemente, está errada, sai, que faz parte de tudo que está certo, porque o Senhor é o regente da natureza, Ele é o Senhor do Universo, Ele é o Unipresente, logo Ele está em todos os lugares, até na caverna mais soturna, no lugar mais obscuro, até na cabeça mais obscura, que porventura venha me dar alguma coisa, Deus está vendo tudo, tem todos, a minha voz aprende a invocar o Senhor no parque, com a porta fechada, Mateus 6, versículo 6, Douglas Howard, Laje, Santa Catarina, Henrique, eu sou guitarrista de uma banda de rock, e sofro preconceito por parte da minha religião, dizendo que rock é do demônio, qual a sua opinião a respeito? minha filha é o seguinte, rock, ou qualquer banda de música, a arte, sendo bem praticada, administrada, é inspirada, mas às vezes pode ser que a religião seja do demônio, que só o fato de pretender dizer que vai prepotentemente religar-te com Deus, quando não é um equívoco, já é uma canalice, porque veja bem, se Deus é onipresente, está até na hora que tu está tocando rock, ele está lá vendo tudo, ele é onipresente, então, quem diz que o teu trabalho é do demônio, pode estar sim, sendo porta-voz, embaixador do demônio, é tudo muito uma questão da inteira plantação, meu filho, agora, o rock, barulhento, que sacode até a barriga, daí, faz mal, tem que poder escutar o mesmo rock no silêncio, rock barulhento, sacode a barriga, é para dopar, e para gerar enfermidade, tem que ir devagar, ai, meus filhos, pode escutar o mesmo rock, sem grande turbulência, sem quanta coisa, mas quero deixar claro que uma religião não tem direito de julgar nenhuma banda de nenhuma música, porque a palavra religião, quando não é um equívoco, é uma... sem vergonha isso, tem a minha paz. Então, vou pedir ao pai, antes, lembrando sempre de novo, está bem, hoje deu para a gente encerrar com o mesmo, com explicações conclusivas, pediu ao pai, antes, lembrando sempre de novo, que, na luz do meu pai, Senhor Deus, que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, obviamente, coerente com a eterna e divina lei da evogade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Reitero uma vez mais, aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. questionem e eu responderei sempre, com muita boa vontade, e mesmo as perguntas capciosas, muitas vezes eu tenho o direito de responder ironizando, é óbvio, pedir ao pai a bênção para todos, meus filhos benedictos, esses que estão chegando, a bênção para todos, partem uma semana boa. ó pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminância do teu reino, do trono do teu poder, do alto em qual teus ares temíveis, tudo descobre, tudo veem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua é tua glória, para o teu sempre, ó pai, que eu faço com todos meus filhos, de sábado, e que eu venho. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.